Sejam bem-vindos à Equity House. Vou mostrar um pouquinho para vocês da casa que eu comprei e estou morando. E o principal tópico desse vídeo, na real, é se vale a pena ou não comprar uma casa ou não alugar. Esse é o assunto de hoje. Turma, aqui eu estou na entrada em torno da nossa casa, chama de Equity House. Você vai entender por que eu chamo de Equity House. E o foco aqui não é mostrar a casa em si para vocês, não é um tópico do meu canal, mas o assunto é vale a pena ou não comprar uma casa, porque eu acabei comprando essa. E vou mostrar um pouquinho das coisas legais que a gente fez aqui, para eventualmente vocês se inspirarem e vão entender por que o nome da casa é Equity House. Então, aqui é a parte mais legal da casa, é esse banheiro aqui. Vamos lavar o que a gente fez, um detalhe com a teta que a gente contratou para fazer a casa, que tem espelho que a gente fez aqui diferente, tem todos os detalhes douradinhos. Até aqui é douradinho, ó. Todos os detalhes são douradinhos. E tem esse papel de parede que dá um brilho bacana. E tem até o quadro que está atrás, aqui você consegue ver no reflexo no espelho, ó. Tem um cacau vermelho, né, você já imagina o porquê, e vai ver dourado. E aí, vou mostrar para vocês aqui, guardando aqui para nossa sala principal, que é integrada junto com a nossa cozinha, que é um ambiente muito maior que eu vivi até então, né. Morava num apartamento de 70 metros quadrados por 4 anos alugado. Sempre morei alugado, não sei quando morava com os meus pais, mas não sei a casa dos meus pais quando eu tinha 17 anos. Fiquei lá até os meus 28. E aí saí com 28 quando eu comprei essa casa aqui, para mim e a Jéssica vivermos juntos. Aqui é tão legal, esses dois quadros são do Matheus Lins, que faz fotos para nós. As fotos são dele, que a turma da... Um dos parceiros meus que fazem quadro, vai estar o link aqui, fizeram para mim esses quadros. Tem a capa da Forbes Undertale, que eu saí uns dois anos atrás. Aliás, a revista está aqui, vou mostrar para vocês, enquanto eu conto um pouquinho essa história. E é bem legal esse detalhe, coisa de gaúcho, né, aqui a gente tem uma lareira australiana, que é uma lareira fechada, porque ela na real é uma calefação, então ela esquenta a parte superior da casa, enquanto a gente bota a linha aqui, né, tem uma linha específica, diferente da linha que eu vi na Parridia, por exemplo, ela queima por mais tempo e esquenta o segundo andar superior, bem coisa do Rio Grande do Sul. Aqui é a Forbes que eu falei para vocês, a Forbes Undertale, ó, a revista lá. É de verdade, gente, rolou, saiu aqui, ó. Aqui tem uma versão impressa, tá aqui na nossa... não sei como é que é o nome desse treco aqui, que fica as coisas. E o lance mais legal também, eu já fui DJ, né, sempre gostei muito de som, e aqui a gente tem no teto, ó, todo um som mapeado, então tem essas caixas aqui na frente, as caixas de atrás, e a gente tem um grave no chão, que é bem legal. E umas coisas que eu não sabia, quanto essas coisas podem custar caro? Então a primeira coisa sobre comprar a casa, turma, é que uma boa parcela da casa, e vou te falar, essa casa custou para mim cerca de 4 milhões, e eu gastei mais uns 500 mil só para mobiliar, sem contar móveis sob medidas que estavam inclusos nos 4 milhões. Então, quando a gente compra uma casa, a gente pensa que o valor do imóvel é o grande custo, mas tem bastante coisa que custa muito caro, por exemplo, um sofá desse daqui, tu não consegue comprar um sofá pronto, tu precisa fazer um sofá que caiba do jeito certo, como esse aqui que vocês estão vendo, e um sofá desse chega a custar, esse aqui, por exemplo, 55 mil reais. Eu nunca imaginei que um sofá podia custar esse valor, e aí tive essa grata surpresa, né, então tu não vai conseguir, provavelmente, revender ele, não é um bom investimento nesse sentido. Então, já começa por aí. Esse elemento não é um bom investimento. E aí, falando do assunto, vou navegando aqui com vocês, vamos ver que tem uma parte externa, que é uma das partes mais legais, tem mais sofás aqui fora, então tem bastante sofá para gastar, 50 mil reais de sofá, vou mostrar para vocês. mas um dos primeiros aspectos que nunca me fez querer morar, aqui está bagunçado, a turma que botou os equipamentos do vídeo aqui, mas eu nunca quis morar numa casa comprada até então, sempre preferi morar de aluguel, porque um dos primeiros aspectos é a tua liberdade de se movimentar. Então, uma vez que tu te instaura numa casa, onde tu está acostumado com todos os detalhinhos da tua casa aqui, vai te carregar uns negocinhos, está a 15 minutos do escritório, tu fica mais apegado, fica mais... eu tinha muito medo de quando eu mudasse para cá, eu ficasse mais bunda mole, mais devagar, porque eu não vou pegar uma oportunidade de trabalho que eu tenha que mudar, por exemplo, e topar o desafio de me mudar. Vai ficar muito mais difícil. Então, numa fase de vida que tu está construindo, no ponto de vista soft da coisa, não dos números que a gente vai falar um pouquinho também, dentro do que eu posso falar, tende a não ser a melhor decisão comprar uma casa por esse sentido, porque tu precisa estar móvel, precisa estar líquido para te movimentar, né? Com a pessoa ter uma água, precisa estar líquido para te movimentar. Isso é tanto na questão de soft, né? De poder pegar essas oportunidades, mas também na questão financeira, porque se tu imobiliza a grana numa casa, como foi o que eu fiz aqui, tu passa a não estar tão líquido, né? Porque aquele dinheiro agora está no imóvel, se tu quiser vender, não é tão simples, tu perde, aí literalmente no ponto de vista das finanças, tu perde liquidez. E, por esse motivo, todos eu fui querendo evitar, querer fazer isso, porque eu estava muito focado em construir a V4, e, por esse motivo, eu não queria deixar de ficar líquido, como eu até então estava. Então, esse é o primeiro aspecto. Se tu está numa fase de construção de vida, vale a pena evitar esse tipo de negócio. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem um outro banheirinho, tudo preto e tudo mais. Sabe quanto é que pode custar um vaso, cara? Não tenho ideia. Um vaso pode custar 5 mil reais, velho. Esse vaso custa 5 mil reais. Então, foi eu coloquei, foi o cara que construiu a casa. Mas, aqui é uma, como vocês podem perceber, é uma área de churrasco, uma área gourmet, que ela dá acesso à piscina, aqui vocês estão vendo que está abrindo. Por que tem isso aqui, né? Porque se quiser fechar o ambiente e ligar o ar-condicionado, tem esses trecos aqui que baixam, mas se tu quiser integrar o ambiente com a piscina, eles abrem também. E essa é uma outra mesa que pode custar um bom valor também, porque esses móveis também são todos assinados, então tem várias frescuras. Esse aqui também custam 50 mil reais, com as cadeiras, no caso. Suvelha madeira, tem uma base de concreto. Isso aqui só existe esse, então tu não vai conseguir comprar mais outro. Então, tem uma questão gourmetizada da parada. Isso aqui é uma parrilha argentina. Então, com a diferença de uma parrilha argentina e uma parrilha rugaya, a grelha, por quê? Porque ela escorre a gordura e aí acumula a gordura e tu pega essa gordura, coloca em cima da carne de novo e isso tu não vai precisar fazer de botar em cima da carne. Abimora o sabor. Experimenta pra te ver. Mas é isso, ela aí veio, ó. Pra exatamente isso, vocês ouviram, a parrilha rugaya é redonda, né? Então, a gordura pinga na carne, sobe muito fogo. Os argentinos preferem assar a carne só com a brasa, sem ter fogo, né? Aqui a gente tem um fornozinho de pizza e tem bastante, bastante lenha. Essa lenha é diferente daquela que vocês viram lá dentro. Essa que é uma lenha de parrilha, queima mais fácil, vira brasa, a outra demora muito mais porque a ideia é fazer ela queimar mais tempo lá na lareira, né? Então, aqui tem um fornozinho de pizza, tem um fornozinho. Aqui tem duas cervejeiras. Aqui que eu não tomo cerveja, então só tem umas aí que alguém deve ter deixado. Tem uma maquinazinha de lavar louça aqui. Aqui tem um lance-creem-bruf, que é o tamanho desta pia. Então, cabe um espeto inteiro aqui dentro, né? Isso que é muito excessivo também. E essa parrídia aqui, ela é churrasqueira normal, mas ela é parrídia. E a gente consegue controlar aqui todos os detalhes. Consigo, ó, subir ali a grelha no controle. Consigo gerar os espetos também automaticamente. Consigo até controlar ela no aplicativo também, para ver temperatura e tudo mais. Eu nunca acessei, mas tem essa funcionalidade para quem tem interesse. Mas, vamos caminhar aqui para o lado de fora, que é um dos lados que eu mais gosto, porque esse terreiro aí eu começo a ver o detalhe. Pô, olha esse terreno aqui, ó, turma. Ele está na esquina do condomínio. Ou seja, aqui, aquele muro amarelo, laranja, ele é o fim do condomínio. Então, é a esquina do condomínio, sacou? Só que, em volta do condomínio, tem uma mata de preservação natural. E essa mata, ela nunca vai sair, porque ela é de preservação. Então, se vocês olharem para cá, ó, toda essa mata, ela nunca vai sair daqui, porque não pode ser tirada. Então, esse é o único imóvel do condomínio que vai ter, não vai ter vizinho nunca, porque ele está no canto do condomínio que tem essa peculiaridade. Tem uma parede de mato, né? E olha a altura que tem. Nunca vai, se eu ficar quieto, ó. Para quem mora em São Paulo, esse é foda, né? Não tem barulho. Tem um pouco de barulho lá da quadra, que a galera está usando, mas raramente usa. Então, isso é um diferencial muito grande, né? Desse imóvel. A gente já começa a criar os motivos de por qual a gente acaba entrando na parada e deixa o imóvel disso ou não. Aí tem os sofás de rua, que eles são feitos na busada, são feitos para ficar na rua. A galera está sendo bem curiosa por que esses imóveis estão aqui, como é que eles existem, mas eles são feitos para ficar nesse tipo de ambiente. Então, vamos lá. Cara, no ponto de vista de liquidez, não vale muito a pena. É melhor que a gente não tenha um imóvel por esses motivos que eu falei para você. Quando está se desenvolvendo na vida, você precisa ficar líquido, ficar móvel. E quanto menos problemas e menos ruídos a gente tem na vida, melhor para focar no trabalho. Então, eu brinco assim, eu nunca tive patch, por exemplo, porque, pô, a distração, eu não jogo videogame há muito tempo, eu tenho que jogar agora só nos fins de semana, eu nunca olhei TV, desde que eu saí de casa com 18 anos, porque tudo que eu podia tirar de distração e ruídos, eu fui tirando. E uma casa dá muito problema, gente. Uma casa dessa aqui, chegamos aqui e estragam a piscina, sempre tem um negócio para fazer. a Jéssica fica aqui tentando resolver toda hora o negocinho. Então, também era algo que eu evitava. Quando eu morava de aluguel no AP, ele era pequeno, não tinha muita margem para dar merda. E se der merda, é alugado. Então, tu não te preocupa com muita coisa e vai tocando a vida e vive super bem, super confortável. E eu vou te falar, tem outro lance sobre coisas que vale a pena dizer para vocês. Tem coisas na vida, coisas mesmo, objetos, que eles têm valor até certo nível. Tipo assim, quando eu comprei meu primeiro carro, foi um Logos 94, que foi um upside gigantesco, um grande ganho. Eu não tinha nenhum carro, fiquei, caralho, que foda, eu tenho um carro que não mede combustível porque estava estragado, parava toda hora. Aí, beleza, foi, tipo assim, a curva de upside foi assim. Aí, eu saí do Logos para um Clio 2004, era um carro 10 anos mais novo e ao mesmo tempo era 10 anos velho, né? Quando eu comprei ele, já fazia uns 10 anos, 14 anos que o carro existia. Mas foi um upside gigantesco. Aí, do Clio, eu fui para um Jeep Renegade. Aí, já inclinou, porque o upside já não foi tanto. Aí, eu saí do Renegade para a BMW. Aí, cara, foi... É um carro melhor, mas já começa a não... É um carro automático, tanto quanto o outro. Corre um pouco mais, mas tu não usa. Tem CarPlay como o outro também tinha. Aí, já começa a inclinar. Então, vou falar para vocês, a qualidade de vida que eu tenho hoje versus a que eu tinha no AP de 70 metros quadrados não é tão maior assim quanto pode parecer. Porque eu já tinha tudo lá. Eu tinha meu home theater, eu tinha minha TV, eu estava perto do escritório, tinha meu closet e beleza. Porque, pô, aqui tu tem uma piscina, tu tem... Óbvio, aqui já teve um upside, mas vou falar para vocês, não é tão grande assim. Talvez seja equivalente a do Clio para a BMW. Foi ainda um grande upside, mas já não foi do zero para o Logos. E daqui para frente, já não estou mais tão preocupado. Pô, essa casa tem 500 metros quadrados, vou para uma de mil metros quadrados, aí vai ser igual do... Foi do Jeep para a BMW, por exemplo. Então, a lance que vale a pena você ter em mente, porque às vezes a gente fica dando uma nóia, de querer ter as coisas muito rápido e pá, e cara, não vai mudar tanto a tua qualidade de vida. Tem outras coisas que a gente valoriza mais, a gente pode falar disso em outros vídeos e tudo mais. Só que aí o que começou a acontecer, vou mostrar, vamos caminhando aí para mim, mostrando para vocês. O Jonathan já carregou o braço dele. O que que começou? Aqui é legal também, eu tenho uma Oliveira, a Jéssica, que é minha esposa, ela tem o sobrenome Oliveira, aí o dono dessa casa botou essa Oliveira bem no meio da casa aqui, ficou bem bacana, como vocês podem perceber. E a estética da casa, para quem me acompanha, vê que ela é bem parecida com o estilo que a gente tem, aí estão de cor, de moda, assim, mas os próprios elementos que já estavam nela quando ele construiu. Vou contar a história de vocês, que tem a ver com o contexto. Mas, acho que vocês estão pegando a visão de que muito tem a ver com aspectos de plano de vida, mais soft, do que objetivas, que são os aspectos financeiros da coisa. Uma vez dito tudo isso, vou fechar aqui, para você ter uma noção, essa TV era a TV que eu tinha no meu AP, era a TV principal da minha casa, que ela tem 50 polegadas, a outra da sala tem 75 polegadas, acho que tem 85 polegadas, nem parece, porque a sala é muito grande, mas eu reutilizei ela aqui, era a minha única TV, que eu tinha naquele AP. Então, dito isso, o que que rola? Eu fiquei muito tempo naquele AP, e eu fui segurando o meu custo de vida. Aqui tem uma quarto do gato, gato tem uns quatro, não, é um quarto de outfits também, outra switch, a única que tem aqui embaixo. Mas, sobre a minha vida, eu eu fiquei, eu tentei segurar o máximo de tempo possível naquela qualidade de vida, sem aumentar a minha qualidade de vida. Então, eu saí da casa da minha mãe, na periferia do Rio Grande do Sul, e eu fui para um AP, Minha Casa Minha Vida, que é aquele AP clássico de 40 metros quadrados, algo assim, pagando uns 400 reais de aluguel. Daquele AP, eu fui para esse outro AP que eu vivia, que tinha 70 metros quadrados nos principais pontos da cidade. Só mostrar aqui rapidinho, aqui tem um jardim de inverno, e ali eu mandei fazer um bonecão, que é um que a galera vê da rua, depois vocês vão ver outras cenas, que ele é personalizado, de um artista, está lá e tudo mais. Mas, então, eu saí da casa da minha mãe, na periferia, fui para o... para o... para o Minha Casa Minha Vida alugado. Aí, desse, eu já fui para o condomínio no centro, com 70 metros quadrados, porque eu pagava 1.500 reais de aluguel em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Cara, era super boa a minha vida ali, como eu falei para vocês. E aí, eu fiquei ali, desde antes da V4 virar uma franqueadora, até a gente chegar em mais de 15 milhões de receita recorrente mensal, e eu já ter vendido uma parte da empresa para o grupo Dreamers, lá, que são os nossos sócios, donos do Rock in Rio. E eu ainda estava vivendo no mesmo AP alugado de 1.500 reais de 70 metros quadrados. E aí, eu comecei a... Cara, eu acho que eu segurei o meu custo de vida o máximo que eu pude. Então, agora, eu posso me dar o luxo de, quem sabe, talvez, elevar um pouquinho mais esse meu custo de vida. me dar um pouco mais de qualidade de vida, porque eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava quando eu comecei a viver lá. Aí, eu comecei a procurar alguma casa para mim alugar. E aí, eu comecei a buscar, buscar várias casas para alugar. E aí, não tem muitas casas para alugar aqui onde a gente mora, em São Leopoldo, Recorrente do Sul, Canoas e tudo mais. E aí, eu comecei a mandar mensagem para um monte de imobiliária que estava vendendo imóvel, falando, cara, eu quero alugar um imóvel. Quero alugar esse imóvel. Tu não quer me vender, mas se tu quiser, eu te alugo. E aí, ninguém topava, porque tem muito oferta, muito pouca oferta desse tipo de imóvel para alugar aqui, diferente de São Paulo e outras regiões. Talvez, se eu tivesse encontrado, eu não teria comprado essa casa. Mas, uma dessas imobiliárias, ela pegou e me mandou uma mensagem, cara, eu posso te mostrar. By the way, eu sou cliente da V4. E aí, eu vim ver o imóvel para alugar nesse condomínio. Antes de seguir essa história, aqui a gente está na sala de estar. Então, aqui, fiz um cantinho de filmes aí que a gente gosta bastante. Então, a gente sempre quis, e a Jéssica, desde que a gente começou a namorar, 10 anos atrás, ter uma parada assim com os action figures, uns punks. E lá, a gente fez um painelzinho com a frasezinha clássica aí do Star Wars. E aqui a gente botou uns negócios para fazer pipoca, fazer refri. Essa máquina aqui é bem legal porque ela tem cápsulas de refri. Então, pode pegar aqui, por exemplo, isso aqui é uma cápsula de Pepsi. tu bota aqui, ela faz com gás, água com gás, água quente, tipo lá. Coisa que a gente sempre gostou bastante de cinema. esse quadro aqui é o pedinho da Jéssica e noivado lá na Disney. Então, a gente botou na cerimônia de casamento nossa essa, esse quadro estava na cerimônia de casamento e aí a gente colocou, trouxe da cerimônia para cá. E aqui fica o escritório, também que é bem legal. Tem aqui a foto dos 10 anos e 24. Estou falando para cá se não estou ouvindo direito, né? Mas aqui tem a foto dos 10 anos, aí são dois espaços, vocês podem ver que tem aqui, o canto que eu posso sentar e aqui a Jéssica. Uma TVzinha, aqui ela deve até fazer sala de reunião para umas paradas diferentes. Esse é o gato, gente, ele vive nessa casa onde eu vivo também, mas ele não é meu. Aqui em cima a gente tem dois quartos por enquanto de visita, mas um dia serão de alguém, então temos dois quartos aqui. Aqui tem uma vista legal, aí vocês já vão vendo o que aconteceu quando eu conheci esse cara que veio mostrar os imóveis aqui nesse condomínio para nós. A gente estava naquele apeito, mas como eu falei para vocês, não apareceu com o gato ali, Dá o olho para a galera do canal. E aí, o que que rolou, turma? Aqui é o closet, então aqui é tudo calçados, tem uns calçados lá na Miss. Toda essa parede é calçados, aqui a gente tem o banheiro principal e tem várias coisas de banheiro pedestal que é da turma que está gravando, com as nossas duas duchas, tem umas barolas no teto, tem uma jacuzzi aí, duas cubas, bem elementos clássicos e o famoso vaso de cinco murais. Não fui eu para o botejo, já estava aqui quando eu cheguei. um detalhe interessante que vocês não repararam ainda, depois dá para mostrar, mas todos os elementos da casa tem esse logo, que é uma águia do Lippert, que é o meu sobrenome de origem alemã, tem duas oliveiras, que é o sobrenome da Jéssica, tem um J e um D, tem um leão e um touro, aqui, leão e touro, que são os nossos signos, que é o logo que a gente fez, tipo o brasão da nossa família que eu pedi para um designer fazer quando a gente casou e ele está em várias coisinhas na casa, para as toalhas de banho também, vou mostrar para vocês em outros lugares. Mas o que aconteceu? Toda essa metalidade que eu expliquei para vocês até agora, aqui é o nosso closet, que é bem bacana, os luzinhos acendem quando abrem a porta, tem tudo controle de tração, então a porta nunca bate, eu seguro a porta, todo automatizado também, eu não mostrei muito isso porque eu não pônei nem tanto foco, aqui é um lance que a gente mais gosta, também ficou bem bonito, que é a suíte principal, essa suíte aqui, essas roupas de cama, outro elemento que é bem caro também, a Jessica me deu uma grata surpresa de gastar 70 mil reais com roupa de cama, foi 70, foi 50 ou 70? 50 mil, mas estão personalizadas com o logo que eu mostrei para vocês e a turma que vende essas roupas de cama, ela vem e treina a pessoa que trabalha com a gente a dobrar a cama assim todos os dias, e aqui, aqui é o lance legal, se vocês olharem desse ângulo aqui, mais ou menos o ângulo que a gente está na cama ali, olha a vista que a gente tem do mato que eu falei para vocês e o silêncio, o silêncio é mais ou menos esse aí mesmo, então isso tem bastante valor, já começa a somar os elementos que eu falei para vocês, e aí, a gente veio para cá vir a casa com o Gustavo, que é o corretor, dono da imobiliária que se chama Justus aqui em São Leopoldo, e aí ele mostrou uma casa para alugar, que na verdade estava para vender, ele foi malandro, foi um bom vendedor, olha a dica de marketing, porque ele me chamou e eu e a Jéssica para mostrar a casa, não, eu tenho essa casa aqui para vender, eu posso tentar convencer o cara alugar, vou mostrar para vocês, não era essa casa que a gente está, ele mostrou uma outra casa que a gente não gostou assim, eu sou do condomínio, é 15 minutos de carro, da V4, bem legal, tem quadro de tênis, tem academia na frente da casa, tem quadro de futebol, quadro de vôlei de areia, que é um dos que eu gosto, que é beat tênis, mas eu vou jogar vôlei de areia, vários elementos legais nesse sentido, e a gente, pô, legal, e aí a gente queria alugar, convicto de tudo que eu falei para vocês, e aí ele falou, pô, eu posso convencer o cara alugar, mas pô, tu sabe que tu pode encontrar meios diferentes de comprar a casa, precisa pagar o dinheiro à vista, 100%, não precisa também financiar 100%, pode negociar com condições diferentes, aí eu comecei a descobrir um pouco do cenário de comprar a casa, ele falou isso e me abriu um pouco os olhos, eu já estava mais líquido de grana também, porque eu já tinha vendido a parte da V4, como vocês sabem, lá para o grupo Dreamers, e eu estava 100%, tipo assim, mesmo vendendo uma participação minoritária para o grupo, eu ainda estava patrimonialmente concentrado em V4, ainda estou até hoje, se for pegar o meu patrimônio todo, quanto vale a casa, quanto eu tenho aplicado, quanto a V4 vale no Vita, e 9% do meu patrimônio é V4 ainda, com 70% que eu ainda atendo a empresa, e aí eu tenho uma grana aplicada, com 100% dessa grana aplicada, e aí eu falei, pô, daqui a pouco eu posso, daqui a pouco ver se não vale a pena comprar, essa casa com uma parte da grana, comecei a pensar isso muito longe, mas eu não achei a casa que ele mostrou legal, e aí um dia ele me liga e fala, cara, tem uma parada que foi feita para ti, o cara construiu uma casa no condomínio, a mulher dele vai trabalhar, ela trabalha na Nike, vai ter que mudar para Taiwan, e ele estava terminando a casa e não vai conseguir entrar, precisa vender a casa, olha aí, isso é uma oportunidade, e aí eu falei, pô, vamos ver, aí era essa casa, a gente já tinha visto ela quando a gente veio visitar a economia a primeira vez, achou muito foda o design, muito a ver com o que a gente pensa, e elementos muito únicos, que é essa vista que eu falei para vocês, essa é a casa de canto, e alguns outros elementos, como por exemplo, o cara, ele trabalha numa fábrica de imóveis de alto padrão, sob medida, que ele estava colocando os imóveis de alto padrão dessa fábrica a preço e custo, que você tem uma noção, de imóvel aqui é valor de mercado, a gente está falando de meio milhão a setecentos mil reais de imóveis sob medida que tem nessa casa, só que ele era diretor comercial dessa marca, e ele estava, ele estava, ele já tinha construído, ele já tinha montado, então isso tinha um valor agregado aqui no imóvel, e ele estava com pressa de também vender, e tinha um detalhe também que a gente não gosta de, a única coisa que a gente não gostou nesse condomínio é que os fios da rua não são subterrâneos, mas o posto de design eu acho muito feio que eles fiam na frente da casa, nesse condomínio é assim, algumas poucas ruas, em um lado não tem os fios na frente da casa, estão do outro lado da rua, e essa aqui é uma delas, e aí eu falei, pô, parece que todos os itens bateram, e aí eu falei, pô, se eu pegar uma parte da minha grana e dar na casa, será que eu não consigo financiar? E fui entender a parada do financiamento, e aí financiamento habitacional é um lance muito barato, aproveitar que o gato estava destruindo a cama, vamos ali para fora, um gato vai ficar em cima da gente, então aqui, essa área externa, todos os quartos têm acesso, mas o foco é esse quarto aqui, isso aqui tem um baita isolamento acústico também, mesmo que não tenha barulho em volta, é bem legal, e aqui a gente construiu esse deck, que tem essas plantas bem legais, esse dia 20 de inverno, aqui a gente mudou botar uma jacuzzi, isso aqui tudo não tinha, a gente mudou fazer uma jacuzzi de quatro lugares, aqui vai um futô, aqui do lado da jacuzzi, vai um futô que a gente tirou por causa do clima, que está em inverno no sul aqui, mas vai um futôzão branco, dá para deitar, e meu plano é colocar uma tela ali e fazer um cinema externo, uma ideia que tem uma tela descendo do teto aqui, e assim a gente tem um cinema externo, e esses sofazinhos também estão sem os futôs, porque faz o clima aqui, não são primeirizados tanto quanto os de baixo, e aí também a gente tem que botar uma lareira aqui, e aqui vocês tem mais uma visão da vista que dá para ter, aqui de fora, como eu falei para vocês, e o silêncio, tudo mais. Todos os quartos têm essa vista, porque todos saem aqui, então também tem muita coisa legal na casa, piscina aquecida, tem a lareira, tem jacuzzi interna, tem essa espada Axel, by the way, Vale o Jabá, espada Axel, o cliente da V4 Company, então, esse spa aqui é da marca Axel, aqui do Rio Grande do Sul, e aí, dito isso, turma, a gente viu, pô, tem os elementos que a gente quer, e aí eu estava contando para vocês do financiamento imobiliário, e aí o financiamento imobiliário, ele é uma dívida muito barata, então eu falei, pô, se eu der, sei lá, 3 milhões e meio em dinheiro, e um pouco mais que isso, é, uns 3 milhões de dinheiro, e eu financiar 1 milhão, ou seja, 25% do valor, os juros que a gente consegue, até porque a caixa é cliente do grupo, é muito barato, cerca ali de 8% ao ano, abaixo da própria inflação, muitas vezes, abaixo de qualquer outra aplicação financeira, então vale mais a pena, eu comprar, o, a casa com essa parte da grana, e pegar essa beirola ainda, e não, e não pagar, essa parte à vista, fazer o financiamento, porque a casa tende a valorizar, acima desses juros, que eu estou pagando ali, isso, obviamente, vai depender da valorização do imóvel, e tudo mais, mas a tendência aqui, como eu falei para vocês, não tem casa para alugar nesse padrão, normalmente elas vendem, isso faz elas inflacionar, então isso é bom aqui, na questão total, no ponto de vista de gestão, de portfólio, obviamente, se, se eu quisesse pegar o valor inteiro da casa, aplicar o valor inteiro, como estava antes, muito provavelmente, eu talvez conseguisse, mais, mais, site financeiro, só que não necessariamente, aí que está, no ponto de vista de portfólio, não é o meu tópico aqui, como eu estou muito concentrado, em investimentos de alto risco, que é a V4, eu tenho uma parcela, dos meus recursos líquidos, em rendimentos líquidos, faria sentido eu ter um imóvel, nesse momento da minha vida, que eu estou casando, já estou em uma outra fase, não estou conseguindo um lugar, como eu quero, esse aqui parece um lugar, para a vida, aí eu tomei a decisão, de fazer isso, uma vez dado, todo esse contexto, para vocês, obviamente, tem todos os detalhes financeiros, vale a ver com os seus, seus assessores, que te assessoram, tem que ser, eu acho, um negócio, que seja uma oportunidade, então, o contexto que eu falei, de preço, conseguir pagar, na condição, conseguir pagar, a parte que eu dei de dinheiro, o jeito que o imóvel era, o ponto de vista, de como ele deve se valorizar, o quão ele me satisfaz, a longo prazo, eu acho que eu posso ficar aqui, talvez, para sempre, provavelmente não, porque, a gente quer fazer outras coisas, estar em outros lugares, mas, eram muitos fatores, a favor, de fazer esse movimento, neste momento da minha vida, que eu estou casando, casei, aí perto da V4, uma empresa mega estabelecida, na qual eu já vendi, uma parte dela, e ainda me mantém, um padrão abaixo, do que eu poderia viver, que é sempre um elemento importante, que tem me feito, chegar até aqui, é um elemento, que eu acho, que é o mais importante, desse vídeo, é sempre a gente se manter, um padrão abaixo, que a gente pode viver, e trabalhando, para crescer, esse padrão, diminuir distrações, e a hora que for, a hora de movimentar, a gente movimenta, então turma, outras curiosidades, outras dúvidas, outras opiniões, fiz um vídeo diferente, o foco não era mostrar a casa, mostrei um pouco aqui, para vocês, mas trocar uma ideia, sobre essa decisão, que foi mega relevante, na minha vida, eu gastei um ano, de vida, tudo que eu já tinha gastado, em toda a minha vida, de 28 anos, até então, obviamente, é uma grande conquista, ter conseguido fazer isso, até, esse momento, e espero que, de alguma forma, dê uma direção, deu uma inspiração, e para saber isso, quero saber seu comentário aqui, lembrando, comentário é sempre a minha métrica, porque o meu objetivo, não é fazer volume, de audiência, nesse canal, mas impactar, quem move muita gente, que são os maqueteiros, empreendedores, que estão aí com a gente, então, comenta aí, se restarem outras dúvidas, manda aí nos comentários, beleza? E aí Tchau, tchau